Estava atendendo um paciente que me chamou muita atenção, que estava com o corpo tomado por alergia, e ele me procurou e eu disse a ele, o que você sentiu de contato, quem que você abraçou, quem que se aproximou de você que fazia tempo que você não tinha contato. E ele ficou olhando para mim e falou, olha Lã, nessa quarentena eu estava muito distante dos meus pais, e eu não aguentei mais e fui visitá-los. E foi justamente depois disso que começou esse processo de alergia no meu corpo. Então veja que interessante, a epidemia é a parte do nosso corpo que está ligada às nossas sensações de contato. Então o hiperestresse que ativa uma resposta na região da pele, da epidemia, são conflitos de distanciamento, de separação, de afastamento. Porém, enquanto a pessoa está diante da situação, ela não apresenta nenhuma sintomatologia na pele. Às vezes a pele fica um pouco seca, tem alguma alteração na sensibilidade, mas não é nada significativo ou perceptível pela pessoa. Porém, no momento em que ela encontra o contato, que ela se aproxima, a pele entra em um processo de reparação. E é justamente nesse momento que surgem os principais sintomas, que serão chamados de alergia, alergia de contato, eczema. Então são as principais patologias da pele surgem nesse processo de reparação. E juntamente com isso, um dos sintomas é a vermelhidão, a sensação de coceira. E é justamente nesse momento que as pessoas buscam um tratamento para a pele. Então é interessante a gente observar que pessoas que estão tendo problemas de pele precisam rever a sensação de contato, distanciamento. São pessoas que precisam receber estímulos na pele, como massagem, o toque, o abraço. Então evitar viver afastado dos outros, afastado das pessoas próximas. Então isso ajuda muito a melhorar a sintomatologia da pele.